Casa de mais de 100 praias, Florianópolis, conhecida como Ilha da Magia, é a capital do estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil. 97% de seu território está situado na ilha de Santa Catarina, que é separada do continente por um canal de aproximadamente 500 metros na parte mais estreita. Sua região metropolitana tem uma população estimada de 1 milhão e 200 mil pessoas e a capital de 537 mil, sendo o segundo município mais populoso do estado, atrás de Joinville. Na ilha existe uma grande laguna de água salgada, a Lagoa da Conceição, e uma grande lagoa de água doce, a Lagoa do Peri. Alguns locais famosos da ilha são Dunas da Joaquina, Praia da Lagoinha do Leste e Jurerê Internacional. Em Florianópolis ocorrem naturalmente três grandes grupos de vegetação, todos considerados dentro do bioma Mata Atlântica. Floresta umbrófila densa, manguezal e restinga. Em 2013, Florianópolis foi considerada a segunda capital brasileira com maior área de Mata Atlântica, preservada de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, ocupando 26% do seu território. Você conhece Florianópolis? Deixe nos comentários mais informações e dados sobre a cidade para mais pessoas conhecerem. Mata Atlântica